Música 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 Opa Música Foi você? Não Não tem mais ninguém aqui, ela me beliscou É um absurdo isso, não é? Não, mas ela não belisca ela não Tem alguma coisa? Que bom, é que você tá dando risada O que aconteceu? É complicado né Melhor mudar de lugar Quem foi? Eu juro que ela te beliscou Ela beliscou? Ela beliscou? Quem te beliscou foi ela? Quem falou? Quem falou? Mas então ela me deu a mão por trás Tá Desculpa Que que é? Eu nem conheço ela Troca com ela aqui Troca a minha tia Ai, pronto A gente vai cansar É, a gente não vai acontecer mais Tranquilo Oi E ai Agora foi ela Ó O que que foi? Parece que foi eu Não, fica tranquila que não foi você Não Não, não foi Você sentiu alguma coisa? Você sentiu alguma coisa? Não sei Ah, você beliscou ela Não chora não Você tá beliscando ela por quê? Eu não tô beliscando ela Não Ela te beliscou É, dá um abraço Desculpa 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 Eia Foi Tô lindo Boa graça 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 3, 2, 1 Um watch abertos Pode sentar Pode sentar Pode sentar Pode sentar Cês começou a dançar? Cês começou a dançar aqui? O que aconteceu? Não sei, tocou a música Tocou a música? Tocou a música? É Mas ó, ali ó Show de hipnose, não é de dança Show de hipnose cômica É, atrapalhou um pouco Atrapalhou um pouco O que aconteceu? Não sei, você começou a dançar e todo mundo começou a te acompanhar Viu? Senta aí Que quebra o roteiro aí A gente tá meio pertinho O que que é? Desculpa, me desculpa O que que é? Faz parte? Ah, não vai se repetir, tá bom Na verdade a gente faz esse show há muito tempo E a gente gosta muito de fazer esse show, mas as vezes as pessoas atrapalham Atrapalham 3, 2, 1, olhos abertos Qual pode ser verdade? Você viu, você levanta e todo mundo gosta de dançar também Vai te acompanhar Não foi eu Foi? Foi nada Você levantou e... Onde você tá sentado aqui? Eu? Não, onde você tá? Você tá com quem aqui? Tô sozinho, matou ali no G alguma coisa G alguma coisa? Não, então vem cá Você vai ficar de castigo aqui, vem cá Viu? É, não, é complicado porque a gente tá no meio do show Viu? E aí fica complicado Segunda vez já É, é a segunda vez aqui, vem cá É, senta lá Não, o que que é? Desculpa Tá bom, desculpa Vai aí Aí isso acontece que a pessoa tá... Não, foi eu De novo me cresceu De novo ela, né? Você sentiu alguma coisa? Sentiu 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 Eu? É uma falta de respeito, não é? É um absurdo Por que você tá fazendo? Eu não fiz nada não É, desculpa Não, eu queria abraço de novo Só pra... Desculpa Desculpa É... Agora É... Não, porque é complicado esse show As pessoas ficam assim... É... É, porque atrapalha, né? Porque atrapalha um pouco o show, né? Atrapalhando Não sei Atrapalhando Atrapalhando 3, 2, 1, olhos abertos De novo Saiu lá do lugarzinho dele, lá Eu tô sozinho, eu não O quê que é? Cansei só agora. Mas onde você tava, sentado? Eu tava ali lá. Então. Eu sento lá. Mas por que você voltou pra cá? Você tava de castigo ali. Você me chamou? Não chamei, não. Não, chamei, não. Você tava dançando, atrapalhou o jogo. Você veio só assim. Cara, desculpa. Desculpa. Não. Não, não, pode. Não, tá bom. Não, não, pode. Fica aqui. Senta aí.